Olá, aqui é a Adriele, sou a Nagli, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre cinco diferenças maiores, assim, que eu considero pensando no espanhol em relação ao português. O primeiro ponto que eu separei são os famosos falsos cognatos, que a essa altura do campeonato eu acredito que tu já saibas a que se referem, né? Então, os falsos cognatos são aquelas palavrinhas que parecem ser uma coisa, mas na verdade são outra. Como, por exemplo, vaso, que parece que é vaso, mas é copo. Copa, que parece que é copa, mas é taça. Taça, que parece ser taça, mas é xícara. O segundo ponto que eu separei são os heterotônicos, que são o quê? Palavras que mudam a sílaba tônica de um idioma para o outro. Então, às vezes, a gente vai ver uma palavra escrita dessa forma que está aqui na tela, né? E aí tu vai se pensar, ah, vou falar alergia, ou então alergia, se eu sei o som do gê nessa palavra como seria. E aí, estou arrasando, alergia, mas na verdade é alergia. Então, muda a sílaba tônica. Se tu não estudares isso, se tu não te preparares, tu não vai saber, correto? Então, tem várias palavras como essas. A gente vai pensar nos outros exemplos. Cérebro se fala cerebro. Herói se fala herói. Outra coisa que eu separei, o terceiro ponto, são os heterogenéricos. As palavras heterogêneas, ou seja, que mudam de gênero de um idioma para o outro. Como, por exemplo, nariz. Em português é o nariz e em espanhol é la nariz. O sangue, eu ia fazer o sangue, não. O sangue, em português e em espanhol, la sangre. Temos o oposto também, por exemplo, a ponte, el puente. A garagem, el garaje. A bagagem, el equipaje. E assim vai. Então, tem palavras no português que são femininas e no espanhol masculinas e vice-versa. O quarto ponto que eu citei são as estruturas. Então, assim, as frases, né? Desde eles terem redundâncias, né? Usarem muito pronomes, né? Tipo, pronomes complemento, às vezes repetindo. Então, por exemplo, dizer, ao invés de Pedir a Maria que me comprara não sei o que Eu digo Le pedi a Maria que me comprara não sei o que Então, usa como se fosse o objeto indireto da frase Duas vezes Tudo meio repetitivo, eles usam muitos artigos Tem questão de, por exemplo Não tá errado eu perguntar Como tu te llamas, por exemplo Apesar de que muitas vezes eles ocultam o sujeito também da frase Mas, como tu te llamas Seria a tradução meio que literal do português pro espanhol Mas muitas vezes eles invertem a ordem Eles falam como te llamas tu Donde trabaja usted E jogam o pronome fora da ordem Que seria o mais comum pra nós no português O mesmo tipo aqueles verbos como gustar Eu não vou dizer De eu gusto de bailar Não, é A mim me gusta bailar Ou me gusta bailar Então são estruturas diferentes Tu precisas estudar não só, tipo, palavras Pra poder traduzir ao pé da letra Mas sim as conjugações, as estruturas Pra entender o que é diferente do português pro espanhol E pra completar eu botei a nossa querida Maravilhosa gramática, né As regras gramaticais Que são aquela coisa que todo mundo abomina Ai, eu odeio gramática Não quero aprender gramática Aparece uma propaganda Curso aprenda em um mês sem gramática Tô comprando Isso é fake, né Propaganda falsa Não existe, né Nem prometer fluência em X tempo Né, talvez tu digas Ah, eu tenho um curso intensivo Que é o meu caso Curso intensivo de 5 Uma média de 5 meses de duração Podendo ser mais ou menos Mas eu não vou te prometer Que tu vai estar falando fluente nesse tempo Porque tudo depende da tua dedicação Da tua facilidade Do teu, né Todas essas coisas Quantos dias tu vai estudar por semana Etc É... Mas eu não posso prometer nem fluência E muito menos dizer Que tu não vai estudar gramática Porque as pessoas dizem Ah, não vai estudar gramática Daqui a 2 minutos Estão te ensinando conjugação Estão te ensinando estrutura das frases Pronomes, etc Tudo, gramática tá em tudo Pra tu dizer isso Te quiero Tem gramática envolvida ali Então assim Não que precise ser uma coisa maçante Super complicada Ou o fim do mundo Mas entenda que a gramática Tá ali a teu favor Ela tá pra te ajudar Não pra te atrapalhar E tu entendendo da gramática Fica mais fácil Entender a estrutura das frases É... Saber o que que tu tá fazendo Se tá certo ou não Como que eles usam Diferentemente do português Não precisa ser obrigatoriamente Saber todos os nomes Dos termos gramaticais Nem eu sei todos Mas entender como funciona Essa aplicação Né? Uns exemplos A acentuação Muitas vezes muda Tem algumas regras Que são iguais ao português E outras que são totalmente o contrário Então se tu não souberes Tu vai acentuar errado Ou vai entender a pronúncia Das palavras de maneira errada Que mais? A regra de eufonia Então Ah, eu aprendi que tem palavras Que são É... Femina nos portugueses Masculina nos espanhol Aí, por exemplo, eu tenho A árvore É feminina no português El árbol No espanhol Porque de fato muda o gênero Mas de repente eu vejo Uma frase em espanhol El agua Elada Né? Tipo O agua O fada Que estranho Né? Aí tu achas que de fato É uma heterogênea também Que tipo muda o gênero Só que não Nesse caso É regra de eufonia É pra não ficar Com cacofonia É ficar travado Tipo La agua Laada Não, eles trocam Botam el agua Elada Mas continuam sendo Substantivos femininos Isso tudo se tu não estudar Isso tu não vai se fazer ideia Né? Então é melhor Eu acho muito mais fácil Entender o porquê das coisas Entender o que eu tô fazendo Funciona muito bem Deu pra entender o espírito da coisa? Então tu É... Te informando sobre tudo isso E Te aprofundando nos estudos Com certeza tu vai se comunicar Muito melhor E Quem sabe Em poucos meses Estar falando É... Te comunicando bem Em breve Estar fluente no idioma E colhendo os frutos De saber Uma segunda língua Quem sabe Uma terceira Ou quarta Enfim, né? Destes pontos que eu citei Me conta nos comentários É... Quais Qual ponto Tu gostarias que eu me aprofundasse mais Que eu fizesse mais vídeos Com exemplos Né? Mais detalhados Se eu ainda não fiz É... Ou então Que outros pontos também Tu achas que são bem diferentes Eu citei aqui 5 Fiz uma lista de 5 Mas tem outras coisas Que podem ser diferentes Do português pro espanhol E se tu lembrares de alguma Me conta nos comentários Beleza? Então Se tu gostaste desse vídeo Deixa aí um me gusta Segue a gente lá no Instagram E te inscreve no canal Se tu ainda não estás inscrito Vai ser um prazer te ter aqui no canal Nos vemos então Num próximo vídeo Beijinhos Tchau, tchau 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 Tchau